Good morning, kids! Tudo bem com vocês? Segundo ano. A teacher quer agradecer vocês e parabenizar pelas notas excelentes que vocês tiraram nesse mês. A teacher quer pedir também para que nós se esforçamos ainda mais no próximo mês, no quarto e último mês, para que os nossos resultados sejam ainda melhores, ok? Para iniciar essa aula, a teacher vai contar para vocês a história de Sansão. Vocês conhecem Sansão, crianças? Isso. Sansão era um homem que amende a Deus, um homem muito forte. E a mãe de Sansão costumava cortar os cabelos dele? Não. A força de Sansão era nos seus cabelos. O cabelo dele era um cabelo forte, um cabelo bonito, um cabelo saudável. E Sansão era um homem o quê? Consagrado a Deus. Então, a força de Sansão, crianças, não é uma força normal. Por exemplo, Sansão, ele matava até leões. Olha a força dele. Mas a força de Sansão era a força do Senhor. E que a nossa força também seja a força do Senhor. Amém? Amém! Então, para iniciar nossa aula, vou checar que vocês abram o livro na página 70, tá bom? Para nós iniciarmos aí o nosso capítulo 7. Nosso capítulo 7 é Nice Breakfast. É o quê? Um café da manhã? Legal. Breakfast é o quê? Café da manhã. E Nice é Legal. Ok? Aí, nós temos o pai do Léo e ele fala assim. Let's have a nice breakfast. Vamos ver o que tem no café da manhã. Nós temos aí o quê? Acompanhe-me com a pitcher. Nós temos os ovos. Ovos em inglês é E. Repeat. É. Isso. Nós temos também o café. Café em inglês é Cof. Cof. Isso. Nós temos a banana, que é a banana no inglês. Vocês perceberam que a palavrinha é a mesma, não é mesmo? Isso. Mas em inglês, crianças, a pronúncia dela é Benina. Repeat. Isso. Nós temos aí Bread, que é o pão. Repeat. Repeat. Isso. Orange, que é a laranja. Repeat. Isso. Nós temos aí também o sorvete. Sorvete é o quê? Ice Green. Repeat. Isso. Temos aí o nosso açúcar. Nós temos aí na potinha um potinho de açúcar. Sugar. Repeat. Isso, crianças. Nós também temos a manteiga, que a manteiga em inglês é Butter. Butter. Repeat. Isso. Isso mesmo. Agora, para iniciarmos as nossas atividades, depois que a gente já... Nós já fizemos aí o listening da página 71. Vamos lá para a nossa atividade na página 72. Na página 72, nós já fizemos uma atividade de listen and stick and say, sobre. Na página 72. Na página 72, vocês irão lá no final do livro pegar aqueles adesivos que tem lá com os nomes correspondentes a cada figura e colar em seus respectivos lugares. Vamos fazer alguns? Por exemplo, a segunda figurinha é o pão. Pão em inglês é Bread. Então, vocês irão pegar lá, que não sei lá, o nome Bread, como está aqui no papel que a gente colocou para vocês. E vocês irão colocar aí nesse espacinho. Nós temos aí Butter. Butter é manteiga. Então, a manteiga aí é Butter. Vocês irão pegar o nomezinho Butter e colar aí na manteiga. Nós temos aí também a laranja, né? Depois a manteiga. Laranja em inglês é como? Isso. Seguindo. Orange. Vocês irão pegar o nome Orange e colar aí na laranja. E assim sucessivamente, tá bom? Na página 72, é uma atividade bem legal. É uma atividade de listen and speak. Vamos lá? A teacher vai falar e vocês irão circular o alimento que a teacher for falar. A teacher vai deixar aqui os nomes para ela facilitar vocês. Na letra A, vocês irão marcar I. Egg. Egg. Circular, né? Na letra B. Butter. Butter. Na letra C, vocês irão circular I. Koff. Koff. Na letra D. Orange. Na letra D. Orange. Circular. E segundo ano? Vamos lá para a coleção? Na letra A, a teacher falou egg. Egg é o quê? Os ovos. Os ovos. Os ovos é a primeira, né? A letra A, I. É a primeira, segunda ou terceira imagem? A segunda imagem. Quer? É. Os ovos. Na letra B. Nós temos aí três imagens também. E a teacher falou o quê? Butter. Butter é o quê? A manteiga. A manteiga é a primeira, segunda ou terceira imagem? A segunda. Isso mesmo. Vale. Na letra C. A teacher falou o quê? Koff. Isso mesmo. Koff é a primeira, segunda ou terceira figura? Isso. A terceira figura é koff. Lembrando que koff é dois F, dois E lá no final, ok? E por último, na nossa letra D, a teacher colocou, tem também três imagens. Eu podia falar o que palavrinha, crianças? Orange. Orange é o quê? A laranja. Isso mesmo. A laranja é a primeira, segunda ou terceira figura? A primeira figura. Isso mesmo. Orange. Ok? Olha que legal. Nós fizemos a atividade. Quem colocou assim, parabéns, vocês acertaram. Caso vocês ficarem com dúvida em alguma pronúncia, vocês podem estar voltando no vídeo e assimilando aí o que a teacher falou. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao conteúdo, vocês podem estar mandando mensagem para a teacher, para a teacher adicionar aí qualquer dúvida que vocês tiverem. Ok? Esse é o segundo ano. Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau. Até semana que vem.